E aí, já tá gravando? E aí, povo do YouTube, como tá o senhor? Como tá a senhora? Nossa senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Mas, vamos ao vídeo. Olá, amigos e amigas do canal Aparecido de Bebedouro. Como tá o senhor? Como tá a senhora? A Linda Pontes Valesca, cadê vocês? Que nunca mais apareceu aqui. A Linda Pontes, segundo a informação que ela tinha me passado, ela tá trabalhando, isso mesmo. Então, vamos ao tema do vídeo. Primeiramente, quero agradecer aos 300 inscritos. Talvez, se alguém se desinscrever, vai cair esse número, mas, a última hora que eu olhei no computador, lá no notebook, coisa e tal, tava com 302 inscritos. Agradeço a todos vocês. Vamos ao tema do vídeo, Aparecido. O tema do vídeo é o seguinte, pessoal. Vocês já têm visto em alguns vídeos que eu tô tendo dificuldades para... Canta, passarinho! Tô tendo dificuldade, o raciê que gosta. Tô tendo dificuldade pra responder os comentários. Sim, o canal tá crescendo. Eu tenho uma atividade trabalhosa no mundo real, que me ocupa bastante o tempo. E já tinha comentado em alguns vídeos que eu tô tendo dificuldade pra responder comentários. Aí, pimba! Surgiu uma ideia! Vamos colocar moderadores no canal Aparecido de Bebedouro, para que possa responder aos vossos comentários e, também, excluir todos os fake-nautas que aparecem por aqui. Então, eu venho fazer um convite. Aqueles que são meus amigos, que conhecem o trabalho do canal, se tiverem interesse em ser moderadores aqui no canal, entre em contato através desse vídeo, deixando um comentário e mostrando o seu interesse. Talvez um, dois ou três moderadores seriam bem legais. Não ficaria pesado pra ninguém. E essa é uma ideia. A posteriori, também, pretendo estar criando um grupo de WhatsApp para atividades aqui do canal. Sim, um amigo já deu ideia sobre isso e, provavelmente, a gente vai fazer. Só falta acertar detalhes técnicos. Agora, quero dizer uma coisa, moderador. Se você vai ser moderador por aqui, esse canal aqui não tem interesse financeiro, tá? Vou deixando bem claro, porque o interesse aqui não é ganhar dinheiro. Então, eu não vou te pagar. Posso te pagar em gratidão. Você quer gratidão? Ajudar na propagação do conhecimento. Porque sempre, né? Eu vou olhar no olho de vocês. Sempre eu valorizei todos os comentários. Os níveis de comentários aqui no canal são muito bons. É um nível muito grande de comentários. 10, 30 por dia? Sei lá. 40? É igual você faz um vídeo de treta? Nossa, explode de visualização. 30, 80, 100? Mas não estou nem aí. Então, a ideia é essa, pessoal. Vou deixar esse vídeo aqui para que, se alguém tiver interesse em ser moderador do canal Aparecida de Bebedouro, o convite está feito. Deixe aí nos comentários aqueles que tiverem interesse e os que não tiverem. Deixe o comentário. O que vocês acham das ideias? Eu prezo muito pelos comentários, pessoal. Porque, pessoal, não leva para o lado pessoal. Através dos comentários dos vídeos é onde a gente pode se relacionar e eu saber que vocês estão por aqui. Eu vou nessa, pessoal, que eu vou fazer um bico assim, ó. Hum, 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 essa badão. Vou ter que fazer um bicão. Hum, hum, então eu estou na correria. Nem sei se vai dar para almoçar hoje. Vou ter que fazer um bico, né, Joel? O Joel também faz bico dos 100 anos à frente da CCB. Aquele abração. E fiquem bem com os novos moderadores. Em vídeos posteriores eu vou estar informando quem serão. Abraço a todos e fiquem bem, bem, bem perto dos moderadores.